Seja muito bem-vindo a mais um Review. Eu sou o Pedro Pamplona e hoje é dia de responder perguntas aqui neste vídeo, perguntas que vocês enviaram pelo meu Instagram, perguntas sobre livros e leitura. Então, depois da vinheta eu vou olhar aqui as perguntas e responder algumas delas com vocês. Espero que você seja edificado e aprenda com as dúvidas de outras pessoas, talvez até a sua própria dúvida aqui seja respondida. Então, fica aí até o final. Vamos lá, vamos então responder as dúvidas que vocês enviaram lá no meu Instagram. Se você não me segue, tem conteúdo sobre leitura lá, tem várias indicações de livros e tem as caixas de perguntas que você pode enviar perguntas para serem respondidas aqui, que às vezes eu respondo aqui no vídeo ou lá mesmo no Instagram, ok? Então, vamos aqui começar, tá bom? A responder perguntas sobre livros e leituras. Deixa eu começar com essa aqui, que foi uma das primeiras. Então, eu vou responder aqui para honrar aqueles que estão enviando as perguntas logo, tá? Então, vamos lá. O que eu faço quando começo o mês lendo um livro com muita vontade, mas depois eu largo ele? Olha só, você começa o mês, tá lendo, tá bom? Acaba o mês, você não leu mais, você desistiu no meio do livro. O que a gente faz nessas situações? Primeiro, você vai se perguntar por que você desistiu da leitura. Por que, como você, como o rapaz aqui perguntou, você largou este livro. E eu garanto para você que, na grande maioria das vezes, o problema está em você, ok? O problema está em você. Ou você achou alguma coisa que você acha melhor para fazer, mais cômoda para fazer, como assistir filmes, séries, dormir, brincar de alguma coisa, jogar alguma coisa, enfim, jogar a conversa fora, ficar nas redes sociais. Ou você acha que o livro é chato, barra um pouco difícil e não quer se esforçar para ler. Ou você é um preguiçoso mesmo para a leitura, que começa e não termina as leituras. Você pode ser preguiçoso. Então, na maioria das vezes, o problema está em você. E o que você precisa é de vergonha na cara e disciplina. Porque leitura é esforço. Leitura é disciplina. Leitura não é uma atividade passiva, que você simplesmente coloca os olhos sobre uma tela. Mas leitura é ler, interpretar, entender. Requer mais esforço que outras atividades, como redes sociais, filmes, séries e essas coisas. Então, disciplina, cara. Se você está largando um livro, é porque você tem preguiça e não tem disciplina, não tem organização na sua leitura. Para você não largar, faça um compromisso de leitura, se discipline a isso e se esforce. Porque o segredo, o segredo é esse. Tá bom, gente? Eu sei que você pode ter vários tipos de dificuldade, mas eu estou falando aqui para a maioria das pessoas e para pessoas que estão lidando com essa situação de largar os livros. Na maioria das vezes, o problema é você. Então, se discipline. Eu vou ler meia hora por dia, eu vou ler segunda, quarta e sexta, eu vou ler terça, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mesmo no final de semana. Vou ler naquele horário, vou buscar a leitura, mesmo que eu vacile um dia, eu vou ler no outro para completar o livro que eu comecei. Então, gente, o segredo é esse. Disciplina e esforço. Você não tem uma vida de leitura sem isso. É como ir à academia, é como fazer uma dieta, é como, por exemplo, ler a Bíblia também, é como ter uma vida devocional, é como várias coisas na vida. Disciplina e esforço. Não vem de graça, tá, gente? Uma vida de leitura. Então, fique ciente disso. Vamos para outra pergunta aqui. Deixa eu procurar aqui uma outra pergunta. A gente responde, essa aqui é muito interessante. Vamos lá. É saudável forçar a mente ler em inglês? É saudável forçar a mente para ler em inglês? Eu quero dizer o seguinte antes. Esse é um canal de livros, leitura e teologia. E se você quer se aprofundar, ou se você quer poder ler os livros que estão saindo no momento, mais atuais, né? Você vai precisar ler em inglês. Então, se você tem um conhecimento aí, pelo menos um intermediário, é bom, sim, que você comece a tentar ler em inglês. Porque se você não começar a ler livros em inglês, provavelmente você não vai aprender a ler livros em inglês. Sabe quando eu fui começar a ler livros em inglês? Quando eu tentei pela primeira vez a ler livros em inglês. Quando eu fui forçado a isso pelo estudo da teologia, principalmente no meu mestrado. Eu pensava que eu não iria conseguir com o meu nível de inglês. E comecei a tentar e vi que fluía a leitura. E depois eu vi que eu fui aprendendo a ler em inglês enquanto eu lia em inglês. Ok? Então, vale a pena forçar a mente? Talvez forçar algo, você esteja lidando com isso de maneira muito negativa. Porque eu não posso forçar nada em ninguém, eu não posso forçar a minha mente. Mas você pode sim se disciplinar e forçar a mente a ler em inglês. Então, se você tem um conhecimento aí, pelo menos do intermediário, se você não tem intermediário, vá estudar em inglês. Comece lendo livros infantis em inglês. Comece lendo livros mais simples em inglês. E se seu conhecimento for aumentando, você tiver um conhecimento já do intermediário para o avançado, comece a tentar ler livros em inglês. Comece livros menores, livros mais simples e vá evoluindo. Ok? Vá aprendendo, vá buscando dicionário, vá estudando inglês, das diversas formas que nós temos para fazer isso. Então, é saudável sim você pegar um livrozinho em inglês e começar a tentar a ler aquilo que você entender. Se esse for o seu propósito, né? Se for o seu propósito aprender a ler em inglês, o que eu recomendo que você faça, se você quer estudar a teologia mais a fundo. Tá bom? Então, é isso. Próxima pergunta. Vamos lá. Olha, essa aqui é legal. Não consigo ler determinados livros muito grandes por causa da rotina. Dicas, né? Dicas para melhorar essa situação. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou considerar este livro aqui, que é o Como Ler Livros, um livro grande. É o livro que está em cima da minha mesa aqui. Tá bom? Então, ele tem um tamanho realmente considerável, um número de páginas consideráveis. Ok? E o que a gente faz se a nossa rotina é muito apertada? Primeiro, você não é obrigado a ler este livro em determinado tempo. Ok? Você diz, ah, eu preciso ler este livro em duas semanas. A não ser que seja algo obrigatório da sua faculdade, do seu seminário, alguma coisa do tipo, que você precisa e tem um prazo mesmo obrigatório. Mas, se não for isso, você não tem tempo obrigatório para você terminar de ler. Então, você vai adequar a sua leitura à sua rotina. Ok? Lembrando que, eu estou falando de rotina, sua rotina de trabalho, sua rotina de estudo, sua rotina familiar, sua rotina de igreja. Coisas importantes. Se sua rotina, se você está sem ler por causa de uma rotina de Netflix, internet, redes sociais e outras coisas banais, reveja a sua rotina. Mas, se a sua rotina é ocupada mesmo por coisas importantes e essenciais, então você vai adequar. Então, se você tem um livro de 500 páginas ou um livro de 10 capítulos, você vai começar a fazer, ah, eu vou ler dois capítulos por semana e aí em cinco semanas eu vou acabar esse livro. Se tem 500 páginas, eu vou ler 50 páginas por semana, né? Ou 100 páginas por semana. E aí eu vou ler em 10 semanas, em 5 semanas, enfim. Ok? E você vai, dentro da sua rotina, escolher os seus momentos de leitura e o tempo de livro que você tem e você vai espaçar esse livro dentro da sua rotina. E aí você vai chegar a uma meta, né? Por exemplo, é um livro de 500 páginas? Eu vou ler ele em dois meses. Eu não preciso ler ele em um mês. Eu não preciso ler ele em duas semanas. Então, faça isso. Ok? Pegue o livro, divida no tempo o livro que você tem, no tempo que você vai dedicar a leitura. Escolha esse tempo. Faça um compromisso de eu vou ler um capítulo a cada três dias. Eu vou ler dois capítulos por semana. E vá, né? Lendo esse livro pouco a pouco. Ok, gente? Sem pressa. Então, divida o seu livro nos tempos livres e faça o compromisso de ler naquele tempo livre que você dividiu. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Nossa última pergunta aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Essa é uma pergunta que me mandaram. Quando eu bati o olho nela, eu até deixei ela aqui e já sabia o lugar que ela estava, que é essa aqui. Pastor, pode falar sobre HP Lovecraft? É uma boa literatura? Ou um cristão não deveria ler o HP Lovecraft ou o HP Lovecraft? Eu vou responder não só do HP Lovecraft, mas das literaturas desse tipo. Se você não conhece, o HP Lovecraft, eu estou falando aqui tanto para quem fala HP quanto para quem fala HP. O Lovecraft, afinal, ele é um escritor de terror. Ok? E eu quero falar sobre isso aqui, sobre ficções de terror, ficções de magia, por exemplo. Nós temos uma pergunta muito mais famosa do que essa, que é o cristão pode ler Harry Potter? Porque também trata algumas coisas de magia, de terror, do mundo sombrio, das trevas. E o HP Lovecraft, ele tem livros. Eu nunca li o livro do HP Lovecraft, mas eu vou resolver isso no próximo mês, porque já está na minha agenda de leitura, ler Lovecraft. E aí eu vou poder julgar melhor. Mas eu conheço o mundo do Lovecraft, eu já estudei sobre o autor, porque eu quero ler sobre ele. Eu já escutei podcast sobre o autor, já fui atrás dos contos mais famosos dele para saber sobre o que é. E o Lovecraft escreve muito sobre mitos, deuses, deuses pagãos, demônios, cultos a esses demônios e a esses deuses. Ele escreve, então, uma história de terror, ficção de terror, baseada muito nesse elemento aí de outros deuses, dessas coisas, desses mitos, né? E de demônios também, né? Seriam demônios, né? Então, qual é a minha posição? Gente, não é pecado você ler um livro de ficção, de terror, necessariamente, ou que envolve magia, como Harry Potter. Não é pecado. Eu creio que não é. Você pode ler livros de ficções desse tipo. Agora, você precisa julgar o livro que você está lendo. É um livro que está propondo que você abandone a sua fé e que comece a adorar outros deuses ou adorar demônios. É um livro que está propondo essas coisas para você? Se é um livro que está diretamente propondo isso, então eu não acho saudável esse tipo de leitura. Não é um livro que a gente deva ler livros que estão dizendo que nós devemos fazer isso, que nós devemos passar esse conhecimento, né? Adquirir isso e tal e viver agora sim. Geralmente, as ficções não fazem isso. Não propõem isso diretamente. Segundo, mesmo que não proponha isso, mas agora uma análise pessoal. Este livro está te influenciando a isso. Se você começou um livro e viu que você está com muito medo, você está inseguro, a sua fé está balançando, você tem sido influenciado por esse tipo de coisa. Então, pare de ler. Pare de ler, porque não é bom para você. E se você acha que você é fraco nesse sentido, que não vai conseguir ler e ser influenciado, não leia também. Mesmo não sendo pecado. Mas vai ser ruim para a sua vida espiritual e vai lhe levar a pecar. Então, faça análise pessoal e não leia. E na dúvida, na dúvida, use o conceito de Romanos 14. Quando algo é feito sem fé, é pecado. E essa fé aqui está no contexto de convicção diante de Jesus que você pode fazer algo sem pecar. Está na discussão lá sobre os alimentos, se eu como, não como. E o texto de Paulo diz que se você não tem fé, se você faz isso sem a convicção de que... Se você faz isso contra a sua consciência, sem a sua consciência de estar convicto diante de Jesus, você está pecando. Não faça isso. Então, se você está muito na dúvida, se você não tem certeza, se você não tem convicção disso, não faça. Então, o princípio aqui, tanto para o Lovecraft, como para outros livros e para filmes também, para séries, é esse. Ok, gente? Não é pecado em si, necessariamente. Mas você deve julgar a obra específica, você deve ver se ela propõe algo contra Deus, contra a nossa fé, para te ensinar e para propor que você abandone o seu Deus e adore demônios e outros deuses e outras coisas do mundo das trevas. Sua análise pessoal, se você está sendo influenciado por isso, ou se você acha que você é muito influenciado, então não faça. E na dúvida, contra a sua consciência, sem a convicção dessas coisas todas que eu disse, também não faça. Ok? Então, eu vou começar a ler Lovecraft, vou poder opinar melhor depois disso. Vou ler os contos de Lovecraft e opinar do Eric Allen Poe também e outros desses que eu quero começar a ler. Tá bom, gente? Então, essas são as minhas respostas de hoje. Espero que isso tenha te edificado de alguma forma, te ajudado de alguma forma e que Deus abençoe as tuas leituras, te faça um leitor melhor. E continuamos lá pelo Instagram tirando dúvidas também sobre isso. Ok, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no Review, se inscreve aqui embaixo, deixa o teu comentário aqui embaixo também sobre essas respostas, sobre o que você acha. O que você acha do Lovecraft? Você já leu Lovecraft? Comenta aí com a gente o que você acha das outras perguntas, das outras respostas. Comenta aqui também. Dá o like aí, compartilha com alguém e nos ajuda a expandir o canal do Review. Tá bom, gente? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal e até a próxima.